É galera, Elite aqui no bate-papo aí, companheiro Kai Henrique, companheiro Ike, o Ike tá sem microfone né, e Zé Rofina aí, tranquilidade? Tranquilidade. Eu abri uma sala zero quilômetro aqui, cadê essa porquê? Aqui ó, só pra dar aquela variadazinha antes da gente entrar ali no mapa. E cara, eu tô suspeitando daquele Ibex, eu tô achando que é um Ibex muito branco, muito branco, tá vendo? Tá vendo que ele é branco? Eu avistei esse sem vergonha lá de baixo, tá? Lá, e vim até aqui ó, eu matei um ali, é que single play é uma merda né, não mostro o histórico aqui. Aí de qualquer forma eu matei um Ibex lá, achei raço de um Ibex pesado e vi esse filho da régua correndo, o outro Ibex que eu abati deu 230, ele tinha umas galhas bem bonitas. Aí avistei esse sem vergonha correndo. Aí eu digo, deixa, deixa eu registrar isso por menino, que não é moleza não, meio dia, abri meio dia a sala. Fala aí, Kai Henrique, o Ibex é branquinho, ralho ou não ralho a pena a gente dar uma espiada mais de perto nesse bicho? Fala sim, né? Principalmente que o bicho é difícil de achar. É, bem complicado. Que conversa é essa? Aí, tá vendo? Tá vendo? Sempre feio um cabo aí pra agregar na situação. Tranquilidade, Denihan? Falou, tranquilo. E aí, novidade? E aí, o Ibex é albino ou não é, acaba? Conta pra nós. É que história é essa aí de... E aí, eu acabo tá gaguejando demais. Pegou mais um, é? Sei lá, vamos ver o bicho de perto. Cara, na verdade eu nem sei. O fato é que eu atirei no Ibex ali embaixo. Ô, vida difícil, arrabanho. Caramba, deixa eu pegar o bicho, vai. E aí, nós ver se é albino, se não é essa porra logo. Eu tô gravando, não tô em live, a gente vai terminar daqui a pouco, cara. Mas ele é muito diferente esse bicho, ó. Olha a pelagem desse sem vergonha, ó. É branco isso aqui, cara. Não tem como você não, ó. Vou printar aqui. Olha o bicho. É o segundo que eu pego raro desses Ibex no último tempo. Nas antigas, acho que eu já peguei esses Ibex albino. Mas esse aqui vale a pena. Vamos lá. Eu falei pra vocês, um Ibex macho, cara. Albino, de 165. Olha isso. Deixa eu printar isso aqui. E o Dane chegou no meio da conversa. O Caba tava ali meio em dúvida da situação. Mas, galera, eu resolvi gravar. Porque eu notei esse bicho diferente, tá? Vocês verem que ali tá a sombra. Então, não é moleza. Mas diga aí, Dane, um Ibex macho, tá? O outro era uma feminha que eu tinha pego albino naquela época. E, né, leucisco, tal. Albino mesmo, esse aqui. E... Fala aí, Caba. É ou não é bacana achar um bicho desse, companheiro, do Dane Hunter? É isso aí, hein? É bacana mesmo, hein? Agora tem um casalzinho empalhado, né? Pra completar o... Enfeitar a casa. Parabéns aí, companheiro. É isso aí. É lógico que nós vamos compartilhar isso com a galera. O Aitá sem microfone, o Rufino deu no pé. Mas fala aí que tá, Henrique. Realmente é um Ibex raro, rapaz. Eu atirei no outro, ele cruzou lá o final da montanha. E eu não tive como identificar realmente se ele era raro ou não. Mas aí agora ele ali na sombra ainda, tá vendo? Vocês sabem que tem o contraste da montanha. E ele tava na sombra do gelo ali. Mas eu não confiei naquela cor, não. Porque aquilo ali não tá normal, não. O que você acha? Vale ou não vale a pena trazer esse bicho pra galera? Vale, vale. E parabéns aí pelo abato. Esse bicho aí é... Complicadinho de achar. Há muito tempo que eu achei a Femininha aí. Eu achei a Femininha aqui, galera. Saí da casa na caçada, achei ela aqui assim, nessas beiradas, né? Saindo da casa ali de cima, subi aqui. Pra bater ela nesse canto. E hoje, né? Saí rapidinho aqui. A gente tá fazendo a série das missões diárias. E antes de começar a missão diária ali, que é as 19. Ó, 18 e 54. Acabei de trazer esse troféu pra vocês. Então, tá aí. Espero que vocês gostem. Dá tempo do Marcelo comentar. Marcelo aí, Lorde. Vai um Ibex macho albino que acaba bruto. Olha aí, rapaz. Parabéns, seu suado. Parabéns mesmo. Valeu, 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 valeu. Troféu, olha, top. Troféu top. E vale, né? A pena compartilhar isso com a galera. Sim. Porque esse animal é bem difícil. Com certeza. Então, maravilha. Da hora. Obrigado pela presença de vocês. Boa sorte pros demais companheiros. E a gente se vê aí nas empreitadas de derranta, galera. Fui. Tchau, tchau.